Só fui aqui, ó Bem tranquilão, cara Ó, esse daqui já deu 608 Perfeito, cara Só vou andar com essa motosserra, né? Por todo lugar Pra formar os bichos e pra honrar meus dinos Fortes Bom, peraí, começando aqui mais um vídeo de Ark Primal Fear E nesse episódio, vamos domar o próximo ômega, hein? Esse próximo ômega vai ser o ômega já da categoria forte pra caramba Por quê? Vai ser um Rex ou um Espino Um desses dois Eu não vou domar o outro além desses dois Rex ou Espino, hein? E só bora, cara Vai ser muito da hora domar esse ômega aí Eu já vi que tem no mapa um Rex e um Espino ômega E só... Eu só vou reconferir Tem Black, ômega e Espino Black, ômega e Espino Black, ômega e Fire, Wyverns, Wyverns, né? E tal Black, ômega Ômega Reaper Caraca, não Esse aqui já é outra categoria que não vai ser hoje, velho O Reaper e o Indominus é outra categoria E tem ômega Rex, level 540 Então tem ômegas muito top pra gente domar, cara Tem ômegas muito massa mesmo Tem dois, né? O Black ômega e Espino e o ômega Rex Eu vou E no Espino Por quê? Cara, além de ser um Black ômega Não é um ômega normal, né? Que nem um Rex Acho que eu nunca vi Espino ômega Sério Acho que eu nunca vi Espino ômega Então vai ser ele, cara Porque parece que é um bicho raro, então Ih, velho Só bora, cara Só bora Já quero pedir aquele like Escreve-se, compartilha e comenta o vídeo Que vai ajudar muito quando eu crescer E vamos lá Vamos de Ferox mesmo Porque eu usei uma Max Potion nele Eu deixei ele level máximo E... Vamos só ver o dano Parado Parado O dano mais fraco possível que ele pode dar Errei Calma aí Um milhão Cento e cinquenta e um mil O dano mais fraco Lembrando, hein? Imagine o dano naquele encontrão Aquela porrada forte pra caramba, velho Não é esse Porque eu não tava carregado Eu tava todo carregado pelo menos, velho Vamos lá, cara Vamos ver se o... O bicho tem a sorte aí De eu... Dar uma porrada Nossa, caramba Que eu fui, velho Melhor sair daqui Porque tem um Primal aqui na água Olha, ó Caraca Chegou a neblina, cara Bem na hora, velho Que azar Vamos lá, cara Vamos lá Sai da água, velho Não, cara O Ferox na água é horrível É horrível mesmo Meu Deus, cara O engraçado é que ele quebra pedra Arrebenta com tudo Só que quando ele vai passar pela pedra Ele bate nela, né? Daí que quebra É, é lógica, né? Mas... Tinha quebrança de chegar Não tem ninguém pra bater, cara Ah... Isso arregou Queria bater com tudo em alguém, velho Ok Velho, eu tava indo pra essa direção Porque eu vi que era mais ou menos Nessas coordenadas Só vou reconferir aqui O Homem e o Espino Era mais ou menos Pra essas coordenadas, né? 62, 52 6, 2, 5, 2 É mais ou menos nessa coordenada Onde que eu tô indo Beleza Puxa na praia, né? 6, 2, 5, 2 6, 2, 5, 2 6, 2, 5, 2 O problema é que... 5, 2, cara Hum... Nossa, também dá baleia, velho 6, 2, 5, 2 É mais pra esquerda aqui Nossa, um Primal, cara Esse é um Primal, hein? Será que eu consigo Dar um daninho? Putz, só que ele jogou a bomba, cara É pra cá Nem do dano em ninguém lá, velho Tá louco? Joga a bomba lá, hein? Uh, vai fazer um estrago 27 milhões de dano Aumentou bastante, né? Cara, é um Origin Não é um Primal, na verdade É um Origin Calma aí Só vou confirmar isso Porque é daí que... Agora que eu me lembrei da música Putz, cadê o bicho, cara? Hum... Olha lá Esse aqui é um Fomesuptex Bem fraquinho, cara Olha lá É um Origin Raptor, cara Nem a pó que dá pra enfrentar O bicho tem bilhões de vida, né? 1.5 bilhão de vida É muito a vida Tá louco Nossa Olha o tamanho do pulo, cara Olha o tamanho do pulinho, hein? Certinho do outro lado Ok 6.252 É bem... Bem certinho nessa direção, cara Vamos ver o seguinte Eu não vou ir com o... O... Vou com o Ferox lá Porque... Vai dar ruim Vou pegar aqui A Mantícora mesmo Olha, cara Como assim que eu pego ela aqui? Vou pegar a Mantícora E vou de Mantícora lá, hein? Tem os itens do último farm nosso, né? Vamos pegar os mais importantes É bastante, né? Bastante itens mesmo É melhor pegar aqui o bicho rápido Descansa a explosão, cara Pô É estranho o jogo Beleza Nossa, cara Caraca Deve ser por isso que tá estranho o jogo, né? Achei de Origin aqui, velho Spirit, na verdade Ok 6.252 Nossa, cara Olha isso, velho Deve ter um bicho muito forte aí embaixo Ah Spirit Broodmortar, cara Level... Quase 300 297 Olha isso, cara Se eu estudei pegar em mim, velho Já era Acabou a Mantícora Olha isso que eu é infinito, cara Ah Parou Beleza Eita, velho Caos Megatecos, cara 583 Quase level máximo Quase level máximo Peraí Tem um drop aqui Olha aquilo, velho Ah, não, cara É melhor eu sair daqui Ok É 6.2 Ó, eu tô 6.1 5.2 É bem certinho pra cá, velho Aqui, ó Eu tenho que aumentar bem pouquinho É reto pra cá 6.2 5 Esqueci a coisa da... 5.2 6.2 5.2 Não é possível, cara Se for, eu tô do lado, né? 6.2 5.2 Isso mesmo, cara Vamos lá Lembrando, eu já fiz aqui bastante Já fiz bastante mesmo Com o Mega Kibble Não vai dar pra domar fácil, hein? Opa Opa, opa, opa Ali, ó Fechou Não foi fácil, velho Foi fácil achar ele Level 180 Vai ser tranquilo desmaiar ele Vai ser tranquilo mesmo Ah, não pegou mais nada Cara, é muito azar, velho Porque não tá pegando muito Agora pegou Agora pegou Ok Eu vou pousar E já vou dar Torpor com outra rabada aqui Vamos lá Errei Já ia fugir agora, né? Torpor dele tá alto pra caramba Ah, já desmaiou Suave Suave mesmo, hein? Ok Cara, esse lugar Pelo que eu tô me lembrando É o lugar onde a gente domou O nosso Baryonyx, velho Eu não sei se foi Baryonyx Alpha Baryonyx Apex Mas foi o nosso Baryonyx Que domamos aqui, hein? Caraca, velho Top Que massa, cara Vamos relembrar, hein? Vamos voltar aqui Depois de todo esse tempo Eu estou mais forte, né? Não muito forte Mas mais forte Ok Vamos dar uma limpada aqui Não tem por que limpar o peixe O peixe não vai me bater Aham Cara, 10 Omega Skibble Eu só vou dar uma olhada Pra ver o que tem aqui atrás Eu sei que aqui não tem Nada muito perigoso, velho Vamos pelo seguinte Vamos tomar ele de uma vez Porque vai que apareça Um bicho aqui, né? Um bicho forte demais Um caos, um espírito, né? Aí já era Caraca Filme aqui Aí, beleza Vamos lá Eu fiz 10 Skibbles Eu tenho 19 Está tranquilo Eu fiz bastante Pensando que ia usar mais, né? Vamos lá Colocar aqui já Às 10 Às 10 Beleza E... É... Esse aqui, ó Theme Helper Use o Theme Helper Cara O combo do Theme Helper Vezes 50 e do Vezes 100 Dá tanta fome no bicho, cara Assim que um Vezes 500 Se pá, não chega nem perto Porque... Cara, é absurdo Eu já usei Vezes 200 Sozinho Só o Vezes 200 não dá, cara Não funciona Tem que ser o Vezes 50 Mais alguma coisa Porque é absurdo, cara Olha lá, domou Top, velho Muito tranquilo Ele é rápido Pelo que eu vi, ele é rápido Só dele vir aqui Ok Vamos voltar para a base agora Vamos fazer a massa Rapidão dele, cara Vai ser da hora testar Vai ser da hora mesmo, hein? Cara, não tinha nada para atrapalhar a gente, né? Bizarro, velho É, cara Tá bem suave, velho Bem suave aqui Vai ser legal A hora que a gente começar a tomar esses macacos aqui, ó Demônio aqui menos uptecos, velho Aqui tem dois Ah, é melhor ser Caraca, velho Esses daí são bravos demais, velho Esses aí dão hitkill Esses dão hitkill na minha mantícula, cara Não importa se ela tem 30 milhões de vida Eles dão hitkill É muito forte, cara É muito forte É muito dano Ok, vamos chegar ali na base Vamos fazer essa cela Sela de ômega espino Vamos ver qual cela que... Como que vai ser essa cela, né? Será que vai ser muito difícil ou não? Eu acho que vai ser tranquilo, hein? Eu acho que vai ser tranquilo Uhum Para cá Estou me acostumando ainda com a nova configuração da base aqui, né? Pô, tem que aprender, hein? Acho que eu tenho que aprender Ômega sarco, arvore, al... Ah, é Tem que aprender Ômega espino, ômega hex Eu vou aprender já todas Aí, beleza? Ômega espino Usa couro ômega, velho Isso acaba comigo, hein? Vai faltar somente os couros ômegas, né? Isso acaba comigo de vez Galera, foi o seguinte Eu vou... Caçar ômega, velho Sorte que tem o controlinho, né? Que ajuda aqui, ó Eu pesquiso ômega e vejo os ômegas que tem Vamos ver Na verdade, eu vou caçar um invidio com vocês Vamos ver Caraca, level 600, velho Se esses aqui Eles são no vulcão, né? Eles dão couro suficiente pra gente Ah, verdade Eita, uma origem Orientáveis Eu tenho Eu tenho a motosserra aqui, ó Eu tenho a super motosserra, né? Motosserra Muito, muito boa Eu tenho certeza que ela vai Dá muito couro, cara Eu tenho que só ver se eu tenho gasolina, cara Na base Acho que não Acho que não mesmo Porque eu quebrei o coisinho que tava aqui Caraca, agora Não, esse pato tem aqui, ó Ah, tem um pouco aqui Ah, um pouco não Tem muito Tem pra metade? Metade a metade? Não vou usar tanto assim Metade a metade a metade Não vou usar tantos degos ali na mesa Tá bom Vamos lá, cara Nunca mais liguei aquele coisa ali, cara Quase não preciso, né? Porque os que eu sempre tenho Ok, vamos lá Um vulcão Acho que é pra cá E vamos caçar aquela Ômega Wyvern, né? Eu acho que Vai dar quase o suficiente Pela motosserra e por ser um Wyvern, né? Vai dar bastante couro, né? Eu não vou cortar isso daí Porque a galera pede, né? Pra eu fazer alguma coisa diferente Além de domar nos vídeos Então, uma coisa diferente, né? Fazer uma cela Caçar um Wyvern, né? Com a motosserra Cara, esse tempo é massa, hein? E pena que não é muito humorável ali, né? Pelo menos aqui com mod e tal Acho que fosse um Ark Vanilla Um servidor Um servidor oficial, né? Do Ark Seria top moral Muito perigoso Mas seria top Ok, pelo que eu me lembre Era mais ou menos aqui Que tava os dragões Pelo mapinha lá E aqui que é spawn, né? Deles Olha, achamos um já Fácil, fácil Caraca Achamos um leve aos 600, cara Isso que me deixa de cara Eu vou desmaiar aquele ali, ó Caraca, velho Fui tudo errado os tiros Eu vou desmaiar ele pra... Nossa, que morreu já Pra eu conseguir Matar ele mais fácil Tá daqui Beleza Pô, será que é? Eu vou testar Pra ver se Meus espinhos farmam Acho que não, cara Não, que bom Porque Olha só Eles não farmam Então eu consigo Matar ele ali com facilidade Deixa eu ver Esse aqui dão 6 mil de dano E esse aqui dão 9 Não muda muito Aham, cara O bicho falta muito pouco A morrer Eita Dá uma mordida nele aqui, ó Cara, olha Pra vocês terem uma ideia Os ômegas Tancam Tanto, velho Que Por padrão A Manticora Dá 98 mil de dano No Wyvern Da Da 13, né No ômega aqui, né Os ômegas estão com Pra caramba Vamos dar um tiro ali Beleza Agora Putz, tem um escorpião aqui, velho Vai atrapalhar esse escorpião, hein Dar aqui Vamos lá Pegar a motosserra Torceu pra que o ômega não vim, cara Tá, beleza Só fui testar Pra ver se tá funcionando Olha, cara 564 Faltou muito pouco, velho Faltou muito pouco Vamos Vamos mandar esse aqui também, cara Esse aqui também Vai ser Cara, esse aqui é forte É, esse aqui ele é 1.600, né, velho Eu vi que tem 2 milhões de vidas, cara Tá louco? Aí, vai desmaiar já Ô, pra desmaiar o meu padomar Foi difícil, cara Eu não acertava nenhum tiro, né Aqui, ó Esse aqui é bem no ar, eu acerto, cara Esse aqui é até o bicho caindo Eu tô acertando Tacanagem, hein Eu vou matar aquele Esse aqui, ó Só pra não atrapalharem Porque eles vão atrapalhar Aí, beleza Vou ficar bem em cima aqui, ó Acertinho Acho que se for assim Eu consigo dar muito mais dano Do que se for dano na mordida, né Dano na mordida Eu vou dar 3 danos Devagarzinho, assim Aqui eu dou 9 danos Várias vezes, né 9 mil, né E 13 mil Vamos lá Esse aqui Cara, eu até poderia Não, não poderia, não Eu tenho 9 kibbles, né Eu ia falar que eu poderia domar Só que é 11 kibbles Mas, no final Eu nem vou usar mesmo, cara Nem vou usar mesmo Só que level alto pra caramba, né Mas vamos lá Cara, esse aqui tem muita mais vida Que aquele outro, velho Esse aqui tem muita mais vida Mesmo Que aquele outro Wyvern, cara Esse aqui tem 2.5 milhões Esse aqui lá foi bem rapidinho, cara Foi bem rapidinho mesmo Ó, mais uma porrada Aí, boa Ah, peguei ele Que dói, velho Beleza Ok, vamos formar rapidão Porque tem um raptor ali na frente E ele vai atrapalhar, hein Vamos lá Cara, mas ó Nem precisei fazer um corte Brusco, né Só fui aqui, ó Bem tranquilão, cara Ó, esse aqui já deu 608 Perfeito, cara Só vou andar com essa motosserra, né Por todo lugar Pra formar os bichos E pra honrar meus dinos Mortos Cara Pra quem não sabe Na primeira temporada Eu pegava o motosserra E honrava o nosso dinossauro Que morreu Na batalha Ah, era triste demais Ok, vamos chegar ali então Vamos fazer essa cela, né Falta pouco Só faltavam, na verdade Os couros, amigas, né O de recurso O ferro Pérola de silica, né Até Tá tudo lá na base Bem tranquilo, hein Tem que testar Eu vou pegar o martelinho também Vou ver se eu desmonto Alguns itens ali na base Porque Eu acho Que Eu tenho Bastante item Mesmo Que eu posso Aproveitar aqui Desse martel Desse Usando o martelinho aqui, né Cadê Aqui, eu achei ele Caraca, cagada Esse aqui é demorador muito Pra achar Por exemplo Ah, esse Esse arco eu ganhei do Shiro Eu não vou desmontar não Eu vou desmontar ele Eu quero desmontar uma coisa Aqui que eu ganhei de Hidropor pra mim Algum coisa do tipo, né Por exemplo Eu quero um item de mod Eu quero item no mod Que vai Dá pra mostrar bastante Cara Eu vou desmontar essa flecha Só pra mostrar pra vocês Olha isso Ah, não deu nada Caraca Esquece Não, mas Calma aí Tem que Alguma coisa Eu tenho que Conseguir desmontar aqui Com facilidade Ó, por exemplo Essa armadura Origin aqui Ah, não dá pra desmontar Caraca, velho Ah, não é É, tá falando ali Caraca Ó, mas Imagina se desse pra desmontar Armadura Origin Eu queria desmontar Por exemplo Uma escopeta Uma arma dessas, né Ia dar muito item Muito item Ok Vamos só jogar os itens aí Aí, beleza E vamos fazer a armadura Ómega Espina Que precisa de parossilha Cara, não sei porquê Furbola Ó, eu poderia fazer a cela do Indominus, cara Ou a do Rex, né Ok, vamos lá A cela do Espina Era a que precisava de menos itens Por que será? Será que por ser mais fraco? Olha o tamanho da Megalane aqui, ó Da hora Um Ômega Black Espinosauro Muito Da hora, cara Ele é mais rápido, velho Ele é bem mais rápido Olha isso, cara Ele é muito rápido É No mordida, hein 275 mil Não é ruim Não é ruim mesmo É Vamos tentar pegar o buff d'água Só pra ver O dano Eu posso levantar também Que dá mais dano, né Vamos testar aqui É 413 mil Caraca, velho Só levantando, né Só ele ficar indo as patas Vamos chegar na água ali Vamos pegar o buff d'água Só pra testar Um pouquinho Lembrando Ômega leva menos dano, hein Então eu Eu sou um pouco tanque Ok 316 e 475 Aumentou uns 10% Mais ou menos isso Só por ter buff d'água, né E buff d'água Ele pega Eu pego Velocidade, né Eu fico ligeiro pra caramba Olha só, velho Da hora demais, velho Da hora demais Ômega Não tem nenhuma habilidade Não tem nenhuma Não solta bomba Não solta nada Ele tem só isso, olha Isso daí é cura Eu apertei o control Isso aqui é uma aura de cura Que ele solta É da hora pra caramba Só que Não é lá Essas coisas É legal, é legal Eu curo os dinossauros Os ômega são meio que É O suporte Dos demônicos Né Por exemplo Teu amigo vai de ômega Você vai de demônico E teu amigo de ômega Vai ficar te curando Na batalha Algum coisa do tipo, né Pelo lógico Por ser os ômega Eles estão com Eles curam Acho que é o certo Deles, né Se eu não suporte Aí eles são Fortes também, cara Eles batem Deu outra porrada Pra caramba, né É Cipá, cara A Reaper Ela Vou dar um spoiler Pra vocês A Reaper Ela não dá tanto dano Ela É um ômega Bem fraquinho Em dano Porém, cara Eu acho Que ela tanca Pra caramba Mesmo, hein Muito mais Que os outros ômegas Puxa, coloquei muita vida Sem querer que Vou colocar Seis milhões aqui Só pra deixar certinho Não é informal, cara Querendo ou não Eu vou aumentar Mais duzentos levels Eu aumentei uns Uns trinta ali Só em vida Vinte, nem vi direito Mas tá top demais, cara Realmente É um Spino É um Spino da hora Eu vou testar mais Ele no último episódio No próximo episódio, né No próximo episódio Se pá Eu vou já domar Um Rex Ômega Com o Spino Testando o Spino Já, né Pra não Enrolar demais Daí Vai ser da hora, cara Ah, tem um Kentro Aqui, melhor Vazar Esse aqui é um Kentro Primal, cara Tá Esse bicho aqui Dá muito Mas muito Mas muito Dano Por quê? É um Kentro Só por ser um Kentro Ele vai refletir o dano Do seu, né Então E ele tanca muito, cara É horrível Ele dá muito dano Também na porrada Pro padrão Aí Imagine, cara Se ele refletisse meu dano Ele refletia uns duzentos mil danos, cara Nossa Isso é absurdo Isso é absurdo mesmo Mas, velho Vou finalizando o vídeo por aqui E deixa o like Se quiser ver se compartilha Comenta o vídeo Que vai ajudar muito Pra não crescer Da hora, cara Eu curti Realmente Eu tô curtindo aqui O... Ó, eu vou usar a cura Mas não vai recuperar a vida dele É pra... É dos amigos, né Mas eu tô curtindo muito Os Omengas aqui São um dos mais bonitos do jogo Certeza, cara Mas então, hein Tchau, falou e... Até mais E aí Obrigado.